A bola rola, vambora, tá na hora de futebol, é a sul-americana Bola volta com o Ceará, Mendoza, passou pelo Igor Gomes, tá na área, veio o chute cruzado, defendeu o Felipe Na primeira chegada do Ceará, Metz o cruzamento, Metz o chute a gol do Steven Mendoza Saiu pra fazer a defesa o Felipe Alves Quase aos 7 minutos, primeiro tempo 0 a 0, Nicão Na briga ali por espaço dos dois jogadores, não conseguiu fazer o domínio o Nicão, ela vai pela linha de fundo Tiro de meta para o Ceará, sem revelância, puxa daqui, empurra de lá Tem o Zé Roberto pedindo lá na área, veio o cruzamento na segunda trave, ficou no chão o Zé Roberto Ela sobra com o Vitor Luiz, o passe com o Michel Macedo, Lima, de novo o Vitor Faz o domínio o Lima Faz o passe na frente com o Caleri no domínio Sai na marcação em cima dele o Diego, ele faz o cruzamento na entrada da área, chegou na dividida O Zé Roberto com o Miranda, ela vai pela linha de fundo, é tiro de meta para o São Paulo Aplaudi no sapéu, o Arthur dá vantagem, depois pega na bola Na sequência o Richardson fica no chão, vai pintar o cartão amarelo, o primeiro do jogo Para o Galopo, camisa 21 do São Paulo Vem o Igor Vinícius, grande jogada, faz o passe com o Galopo, chute para fora Na arrancada espetacular do Igor Vinícius Serviu o Galopo na entrada da área, bateu forte com a perna esquerda, mas sem direção Perde uma grande chance o São Paulo Na entrada da área, Igor Gomes com o Pablo Maia, vem o chute, sai fraco Tira de cabeça o Luiz Otávio, ela volta com o Galopo, chute, a bola vai para fora De novo o chute da entrada da área, a bola vai pela linha de fundo O Artro vai ver, ali está tudo bem com o Vina Muita reclamação do banco de reservas do Ceará por causa daquele braço esquerdo Do Caleri para cima do Richardson, você vê aí Para o gol, faz o passe com o Vina, tentativa de lançamento com o Lima Está marcado o impedimento do Lima No passe do Vina Apareceu sozinho, cara a cara com o Felipe Alves O Lima, passou a mexer uma cedo, ele faz o cruzamento com o Mendoza Gol do Ceará É de Steven Mendoza, o camisa 10 Na jogada pelo lado direito, o cruzamento na segunda trave Vamos aos 45 minutos finais Vem para ganhar o Nicão, ele está na área A defesa do Ceará pede um toque no braço O Artro paralisa e marca Toque no braço do Nicão Posse de bola para o time da casa Se com o Guilherme Castilho vem o chute, fraquinho, sem direção Pegou o Caleri, Igor Vinícius A bola escapou livre, o chute para o gol Gol do São Paulo É de Igor Vinícius, camisa 2 Dá a jogada de pé em pé no meio da área No chute errado Guilherme Castilho, ela sobra com o Lima Faz bem o giro, se aproxima da área, vem o chute É o cruzamento, não tem ninguém do Ceará por ali Tirou o esquisito Werton, vem o chute de fora Golaço Gol do Ceará É de Guilherme Castilho, camisa 5 Passinhos curtos, depois a corrida para fazer a cobrança Fechada, o desvio de cabeça do Vina A bola vai pela linha de fundo É tiro de meta para o São Paulo São Paulo como visitante na temporada 2022-20 Pro Vina, toque no meio Ela sobra com o Mendoza na entrada da área Viu, chute, a bola vai para fora Dá a meia lua da grande área com a perna esquerda Perna boa do Mendoza, bateu o cruzado Se esticou o Felipe Alves Ela vai pela linha de fundo Passou muito perto em mais uma chegada do Ceará A bola acabou passando ali no meio das pernas do Léo Lambeu a trave para a perna esquerda Faz o passe curto com o Luciano Vem o tiro de longe no meio do gol Para mais uma defesa do João Ricardo Olha para a área, faz o cruzamento na entrada da área O Wellington pegou bonito de primeira Mas ela sai torta, sem direção Vai pela linha de fundo É tiro de meta para o Ceará Essa é a décima terceira participação do São Paulo Faz o break e sai da marcação do Gabriel Neves Tenta o lançamento na frente Fica no chão o Matheus Peixoto Martro paralisa e marca a falta em cima dele Falta do Miranda E cartão amarelo para o Miranda Pela falta em cima do Matheus Peixoto Vem para a cobrança o Guilherme Castilho Com a perna direita O chute para a defesa tranquila Sem problemas do Felipe Alves O jogo Habita Fernando Rapalini Teremos decisão nos pênaltis entre Ceará e São Paulo Vai ser na emoção máxima A disputa de penalidades para conhecermos o time do Brasil Guilherme Castilho com a perna direita O chute e defende o Felipe Defende o Felipe Alves pelo São Paulo A primeira cobrança do Ceará Foi no canto direito Preciso, perfeito o Felipe Vai o Caleri Com a perna direita O chute para o gol Converte a primeira cobrança O São Paulo com o Caleri Sai na frente O Tricolor faz 1 a 0 Com a perna esquerda O chute para o gol Bateu firme de maneira perfeita O Vitor Luiz acertou o canto O Felipe Alves Achei até que ele tocou na bola Vai para a cobrança Com a perna direita O chute na trave A bola explode na trave Desperdiça a segunda cobrança O São Paulo Ele conseguiu deslocar o João Ricardo Mas tirou de... Vai também com a perna direita Matheus Peixoto O chute para o gol Na chamada cobrança de segurança Bateu firme no meio do gol Caiu para o canto esquerdo O Felipe Alves Faz 2 a 1 o Ceará Autoriza o árbitro Vem o Luciano com a perna esquerda O chute para o gol Cobrança precisa perfeita Do Luciano no canto esquerdo Acertou o canto O João Ricardo Mas foi muito bem batida A penalidade para deixar a esquerda Vai o Eric O chute para o gol Com muita categoria Para deslocar o Felipe Alves Bota de novo o Ceará na frente 3 a 2 Passos lentos na direção da bola Vai o Diego Costa Com a perna direita O chute para o gol Deixa tudo igual de novo O São Paulo com o Diego Costa A bola beliscou a trave Bola Com a perna direita O chute para fora Pega muito mal na bola A bola ao Vina Joga longe do gol E desperdiça Última cobrança para o Ceará Com a perna direita O chute Defendeu o João Ricardo O chute de Igor Gomes Para o Alívio do Vina Do tamanho do Castelão Na direita Vem o Fernando Sobral O chute Para fora Manda para fora Também longe do gol O Fernando Sobral E de novo a chance Vai para a bola o Patrick Com a perna esquerda Já vai o chute Para o gol 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 Do São Paulo É de Patrick Camisa 3 O gol da classificação Do trigo